Tá certo, é o nosso programa já no ar ao vivo nesta terça-feira ensolarada, maravilha. E eu já começo o ver mais de hoje falando de beleza. Meninas, prestem atenção. As blumenauenses que têm vontade de concorrer ao título de Rainha da Oktoberfest, a inscrição vai até amanhã. Quem traz todos os detalhes pra gente é a repórter Marina Dalcastanier. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos. As inscrições para o concurso que vai eleger a realeza da 31ª edição da festa seguem até o dia 31 de julho, quarta-feira. As blumenauenses interessadas devem vir até aqui, no Parque Vila Germânica. Eu vou conversar com a Margarete, que é coordenadora de eventos. Boa tarde, Margarete. Nem todo mundo pode participar, né? Quais são os pré-requisitos? Bom, primeiro, né? Tem que ter 21 anos completos até o dezembro de 2013. No mínimo, 1,65m. Esses são os requisitos mais... Morar no mínimo, dois anos em Blumenau ou, logicamente, ser blumenauense. O que precisa trazer aqui no parque? Bom, RG e CPF, né? A cópia de cada um. Uma foto de rosto. A ficha preenchida. E um documento que comprove moradia em Blumenau. No dia do concurso, o que serão avaliados? A postura, né? A comunicação social e a beleza. E ainda não está definida a premiação, Margarete? Não, a premiação a gente depende dos patrocinadores, né? Estamos aguardando essa premiação e em breve a gente vai estar sabendo. Tem algum custo a inscrição? Não, a inscrição é gratuita. Todas as informações no site da Prefeitura? Exatamente. No site octoberfestblumenau.com.br Obrigada, Margarete. Lembrando que as inscrições seguem até quarta-feira, 31 de julho. O concurso é no dia 20 de outubro, último dia da festa. O concurso é no dia 20 de outubro, último dia da festa.